Eu quero ver a vida, quero flores em mim Olha a praga linda, mano Eu quero ver a vida, quero flores em mim Olha a praga linda, olha a praga linda, olha a praga linda Olha a praga linda, olha a praga linda, olha a praga linda Eu quero ver a vida, quero flores em mim Olha a praga linda, olha a praga linda Eu quero ver a vida, quero flores em mim Olha a praga linda, olha a praga linda Eu quero ver a vida, quero flores em mim Olha a praga linda, olha a praga linda Eu quero ver a vida, olha a praga linda Eu quero ver a vida, olha a praga linda Eu quero ver a vida, eu quero ver a vida Eu quero ver a vida, eu quero ver a vida Eu quero ver a vida, eu quero ver a vida Eu quero ver a vida, eu quero ver a vida Eu quero ver a vida, eu quero ver a vida Eu quero ver a vida, eu quero ver a vida Eu quero ver a vida, eu quero ver a vida Eu quero ver a vida, eu quero ver a vida Eu quero ver a vida, eu quero ver a vida